E belezinha pessoal, TV FLP no ar mais uma vez, aqui quem fala é Felipe Lopes e bem-vindos aí a um novo quadro aqui da TV FLP, que é o nosso momento poético, eu vou buscar aí grandes poesias do Brasil, vou buscar aí o sarau brasileiro de poesia, vocês vão com certeza ficar aficionados pelas rimas que eu estou trazendo nesse novo quadro aqui da TV FLP, sejam bem-vindos aí a cultura literária brasileira, e eu vou começar com vocês aqui com um poema lindíssimo, eu não vou falar o título dele, vou falar o título dele só no fim, mas percebam a métrica dessa poesia que é algo incrível, é algo assim absolutamente fantástico, digno de ser eternizado na cultura brasileira. Tá pesado hein, vários homens bomba, 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 bomba aqui, vários homens bomba, 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 bomba lá, vários homens bomba, bomba, bomba aqui, vários homens bomba, bomba, bomba lá, o conjunto pesadão, caricando vários prints, é tudo que eu sempre quis, para mim ficar contente, ontem aqui apenas aqui até o segundo Meetup adeus dos homens home, os mano tá tipo Bomba! e as minas, bumbum granada... vai Taca! Taca 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 Taca... vai taca! Taca 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 Taca... beleza, tá querendo peitar só que tu não entende nada Se quiser, pode vir, que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela Porque a potência é braba Vai, taca! Taca, 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 taca! Vai, taca! Taca, 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 taca! Vai, taca! Taca, taca, taca! Taca, 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 t aplicando vários prints. É tudo, tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. Os mano tá tipo bomba, e as mina, bumbum granada. Vai taca, 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 taca. Vai taca, 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 taca. Taca. Taca.